Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Daisy Costa, modelista do blog modemods.com e o vídeo de hoje é pra explicar pra vocês sobre um aparelho que eu uso em alguns dos meus vídeos de costura e vocês ficam, nossa, eu preciso disso, Daisy, explica como usa isso, Daisy, não, não, não Pronto, vim explicar pra vocês e vim mostrar com mais detalhes Aliás, eu acho que eu já mostrei em uma das minhas aulas do curso online de costura mas eu falei muito rapidamente porque eu falei sobre todos os utensílios de uma costureira e aí eu incluí Então, olha só, peraí São os passadores de viés Eu uso esses aparelhozinhos aqui pra fazer principalmente acabamento em malha de viés Essa tirinha aqui assim, ó, de acabamento, tá vendo? Tanto em malha quanto em tecido plano Quando eu quero fazer acabamento em viés, usando a tirinha de viés Eu uso esse aparelhozinho aqui E aí vocês ficam tipo, super, nossa, que que é isso? Eu preciso e tal Isso aqui nada mais é do que um aplicador de viés Que tem algumas características, por quê? Tem tanto pra máquina doméstica, zig-zag quanto pra reta industrial, quanto para o colorete ou galoneira como você queira chamar Mas a única diferença, gente, é o encaixe Então, por exemplo, basicamente a diferença entre eles Ó, vou colocar os dois na mesma posição É o encaixe, tá vendo que aqui o encaixe é na frente e aqui o encaixe é atrás? Então é isso que vai fazer a diferença na hora de você comprar o seu aparelho Em cada máquina tem um furinho bem perto da região da agulha E cada máquina tem um posicionamento diferente Mas vocês podem ver, procurar na máquina de vocês Na base da máquina ali onde você passa o tecido Tem algum lugar que tem um furinho Esse furinho vai servir pra você encaixar o seu aparelhinho de viés Então assim, na máquina reta industrial Geralmente, não é sempre, vai depender muito O encaixe fica pra dentro, sabe? Fica a parte de dentro E aqui eu encaixo o meu tecido No colarete, o encaixe já é na parte da frente aqui, de fora E aí, passa o tecido aqui Aqui eu já tenho duas opções de onde posicionar o meu parafusinho Eu posso andar com o meu aparelho mais pra lá, mais pra cá Eu vou colocar aqui Mas tem uns que só vem assim, ó E aí você vai correndo com o aparelho na máquina Até essa parte aqui Posicionar em frente, bem em frente à agulha Então isso você vai fazendo a olho mesmo Então na hora de você comprar o seu aparelhinho de viés O seu aplicador de viés A primeira coisa que você tem que informar É pra qual tipo de máquina você vai usar Ah, eu quero pra uma máquina doméstica Não, eu quero pra uma reta industrial Não, eu quero pra um colarete É óbvio que o mesmo aparelho você pode usar em todas as máquinas Porque eu faço isso Às vezes eu só me preocupo Ah, eu quero um viés mais largo Eu só me preocupo com o tamanho da tira mesmo Independente de qual máquina seja, eu uso Mas é ruim por quê? Quando eu uso um aparelho que não é indicado pra minha máquina Por exemplo, eu pego um da colarete pra usar na minha reta industrial O encaixe não vai funcionar com o parafusinho Porque você tem que encaixar com o parafusinho e com uma porquinha E aí não vai encaixar O que eu faço? Passo, posiciono onde eu quero Bem certinho com a agulha E colo com fita adesiva Funciona normalmente Mas é, né, o famoso gatilho, a famosa gambiarra Mas funciona, gente Quem não usa gambiarra? Enfim Mas aí se você vai comprar, compra específica pra sua máquina Mas se você houver necessidade de usar em outra Saiba que você pode usar Ok? Sem grito Mas não é só isso que você precisa se atentar Na hora de comprar o seu aparelhinho de viés Você tem que se preocupar com A largura da tira do viés que você vai usar Então esse aqui, por exemplo Vocês podem ver aqui Que é de 40 milímetros Não sei se vocês vão enxergar aqui, ó Você pode pedir por milímetro ou por centímetro Geralmente vem em milímetro 40 milímetros ou 4 centímetros Dá no mesmo Essa aqui é uma tira bem grande Só que quando a tira sai aqui Ela sai com a metade do valor Então você vai encaixar uma tira de 4 E no final você vai ter uma tira de 2 centímetros Porque ela vai dobrar Fica metade pra dentro e metade pra fora Ok? Esse aqui Aqui eu já tenho um aparelhinho de 50 milímetros Que é 5 centímetros Então aqui vai entrar uma tirinha de 5 centímetros E vai sair uma tirinha de 2,5 Esse aqui é muito fininho Olha, tem uma tirinha aqui Que vai entrar de 2 centímetros e meio E vai sair com uma tirinha De menos de 1 centímetro e meio aqui E o mais usável Que eu mais uso no canal É esse aqui de 30 milímetros Que é 3 centímetros Eu gosto muito dessa tirinha de 3 centímetros Porque eu acho ela bem versátil Nem muito fininha e nem muito grossa Então aqui vai sair uma tirinha de 1,5 Só que também não é só isso Que você tem que se preocupar Você tem que pensar também Em qual tipo de acabamento de viés Você vai querer ter Porque cada um vai sair de um jeito Por exemplo Você pode escolher um viésinho Que ele vai sair com as duas pontinhas dobradas Como qualquer viés Só que outros Como esse aqui de 2,5 por exemplo Que eu mostrei pra vocês Ele só dobra na parte de cima Embaixo a tirinha sai esticada Então esse tipo aqui Que não dobra as duas partes Ele é mais indicado pro colarete Pra você fazer um acabamento em malha Por quê? Porque embaixo da colarete Tem aquela costurinha Bem trabalhadinha Então essa parte de baixo do viés Que não dobra É como se fosse qualquer bainha em malha Que você vira E faz a costura no colarete Ok? Então você precisa se atentar a isso Pra tecido plano É mais indicado você usar um aparelhinho Que vira nas duas bordas Eu vou mostrar pra vocês agora Esse aqui de 3 centímetros Que é o que eu mais uso Quando a tirinha passar aqui Ela vai sair com as duas pontinhas viradas Porque se você olhar bem aqui dentro Olha aqui Vocês conseguem visualizar Uma pontinha aqui E outra aqui embaixo Essas duas pontinhas aqui São responsáveis por virar As bordas do viés E fazer com que ele saia aqui Com as duas pontinhas viradas Então eu vou passar Por dentro desse aramezinho aqui Que vai fazer com que A minha tirinha Não fique embolada E ela venha passando aqui Bem certinho Quando eu chegar aqui Eu posso ter o auxílio De alguma coisinha de pontinha Como por exemplo Esse abridor de casa E venho puxando Até chegar do outro lado Então vocês percebam aqui Olha Que já tá virando Tá vendo aqui? Vou puxar E vou fazer isso daqui Ó Quando a costura for passando aqui Viram que virou? O início geralmente vai dar uma falha Até ele começar a sair certinho A agulha vai tá passando Bem aqui na beiradinha E a tira vai saindo assim Ó Com as duas pontinhas Viradinhas Viram? Então é isso que Esse viésinho aqui faz Já esse aqui de 25mm Que é uma tira de 2,5cm Que vai entrar aqui Quando ele sair aqui do outro lado Ele só vai virar na parte de cima Vocês tão vendo que Só aqui que tem Um ferrinho que vai virar a bordinha Aqui embaixo não tem Então esse aqui é mais indicado Pra malha Vocês vão ver agora Como fica O viés passado aqui Da mesma forma eu vou passar aqui Olha Pra garantir que a minha tirinha Vai vir sempre bem esticadinha E vocês percebam como é fininha a tira E o fato disso aqui virar só na parte de cima É justamente pra tira não ficar absurdamente fina Então só vai virar uma bordinha Da mesma forma com o auxílio de algo pontiagudo Que eu mais gosto de usar É um abridor de casa Eu vou introduzindo aqui Principalmente se o tecido for molhinho É difícil passar aqui Então eu venho aqui Até sair do outro lado Geralmente a pontinha vai falhar um pouco Até começar a sair bem certinho Então percebam que agora Já tá saindo da forma que eu expliquei pra vocês Só a parte de cima Tá abrindo porque a agulha não tá costurando Mas vocês percebam aqui Só a parte de cima que tá dobrando Olha a marcação aqui, tá vendo? Só em cima que dobra Então conforme a agulha for passando aqui Em cima vai costurando reto E embaixo vai fazendo aquele trabalho bem Bem desenhadinho do colarete Justamente pra esconder Esse tecido aqui que não foi dobrado Já esse aqui de 40mm É igual de 30mm Os maiores tem como virar tranquilamente Tanto a parte de cima Quanto a parte de baixo Então aqui vai virar as duas peças também E o de 50mm também tem o ferrinho aqui Olha, tanto em cima quanto embaixo Então esses são os segredinhos Os detalhes e o passo a passo Pra você escolher bem o seu aparelhinho de viés Aqui no Rio gira em torno de A partir de 20 reais Eu compro um aparelhozinho desse aqui Então vai depender também do tamanho Geralmente conforme for ficando maior Tem uns que são enormes Então dependendo do tamanho que você quiser Ele vai ficando um pouquinho mais caro Mas nada absurdamente caro Pela internet infelizmente Eu ainda não tenho quem indicar pra vocês Mas eu vou pesquisar E se eu achar alguma loja bacana Eu deixo aqui no link pra vocês Então assim, eu não mostrei na máquina pra vocês Como faz direitinho Porque já tem muitos vídeos aqui no canal Por exemplo Eu tenho um vídeo mostrando só como eu coloco viés Na malha Então se eu lembrar Eu deixo aqui na descrição Mas é só dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos Tem um vídeo que eu mostro só no colarete Vários e vários outros vídeos Colocando viés em tecido plano Eu vou procurar alguns e deixar aqui pra vocês verem Então é só vocês posicionarem A parte que vai sair a tira De frente pra agulha Bem certinho E a parte que vai encaixar a tirinha Que geralmente é a parte que tem a numeração aqui De frente pra você Nessa posição Bem direcionado pra frente da agulha Você vai conseguir usar o seu viés É só você treinar Costura é treino, tá gente? Eu recebo muitos comentários fofos de vocês Dizendo Ah, eu quero costurar igual a você Não sei o que Mas gente Costura nada mais é do que treino Todo mundo é capaz de costurar muito Eu ainda tenho muito o que aprender Então não fiquem frustrados Se vocês não conseguirem na primeira Se deem Se deem O direito de errar Tá? Se vocês não se derem o direito de errar Vocês não vão evoluir Porque errando a gente aprende A forma que não deve ser feita Então você já vai eliminar Um monte de falha Que você pode cometer no futuro Ok? Então vocês podem errar Tranquilamente Pega retalho Pega TNT Que é baratinho Pega papel Também dá pra treinar com papel Então vocês tem que ter na mente de vocês De tudo que vocês forem fazer Não só na costura Vocês se deem o direito de errar Porque quando a gente não sabe de alguma coisa Nós não podemos nos cobrar Que a gente vai acertar de cara Entendeu? Então tudo é prática Tudo é treino Seja na costura Seja pra você aprender um novo idioma Seja pra você se adaptar num trabalho novo Tudo é adaptação Tudo é prática Tudo é dia a dia Ok? Então eu espero muito que as dicas de hoje Tenham ajudado vocês Tirado algumas dúvidas Se ainda ficou Pode deixar aqui nos comentários Tanto se você estiver assistindo pelo canal Quanto pelo blog E é isso gente Vamos interagir Vamos se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhar pra outras pessoas Conhecerem o canal E a gente crescer cada dia mais E deixa o seu likezinho Bota esse botãozinho de dedo pra cima azul Pra me ajudar Um super beijo Ah! Me segue nas redes sociais Tá bom? Facebook Instagram E Snapchat Então um beijo meus amores E a gente continua se vendo Todos os dias aqui no canal Nesse VEDA Mua! Tchau!